Rodoviária de Osasco, São Paulo, 13 de outubro de 2023. Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades aqui no nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui no nosso canal tem vídeos toda semana, por isso ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Terceira parte. Entrando agora, quarta parte. Tchau. Tchau. Se você tiver gostando dos nossos vídeos deixe aí nos comentários. Preciso saber. Tchau. 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 Se inscreva-se nos canais dos parceiros Jonesbus Rodoviário Canal Blues Universo E Canal Anjo Solitário 79 São Paulo Ativem o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Ativem o sininho de notificações São Paulo Via Campinas Pasaço O sininho de notificações De São Paulo para... Para Aurora, Ceará Movimentação de ônibus Bombou na tarde de sexta-feira Viação Cetra indo embora Viação Santa Cruz Empresa Cruz indo embora Empresa Cruz e de Bora Inscreva-se no canal Comentem, compartilhem e assistam até o final O sininho de notificações Se inscreva-se no canal Certo, vem de bora Inscreva-se no canal, comentem e compartilhem. Obrigado por assistirem o vídeo, e até o próximo vídeo, e voltem sempre.